O mundo animal é um lugar onde requer muita força para sobreviver. Afinal, diariamente os animais entram em grandes batalhas. A sobrevivência deles depende da maioria das vezes de lutar e tentar se alimentar de outro ser vivo. Muitas dessas batalhas vêm sendo gravadas cada vez mais e compartilhadas na internet. Sendo alguma delas impressionantes e que infelizmente alguns animais acabam se dando mal. Seja bem-vindo ao canal Conhecendo e hoje iremos ver os 10 animais que se deram mal em batalhas. Então já vai deixando seu like. Clica aí no botão do like e já se inscreve aqui embaixo também se você não for inscrito. Para você não perder nenhum vídeo. Todo dia tem vídeo novo no canal. Clica em se inscrever e ativa a notificação para você não perder nenhum desses vídeos. Vamos lá então para você conhecer esses animais. Como todos nós sabemos e até mesmo os desenhos animados abordam isso. Os leões e hienas se odeiam e disputam o mesmo alimento. Então é comum ver esses animais em batalha. Um grupo de leoas havia caçado um gnu e estavam ali se alimentando. Até que de repente um grupo de hienas chega tentando atrapalhar o banquete. Elas começam a incomodar as leoas que partem para cima delas. Só que como são muitos eles encurralam as leoas. Mas dessa vez o leão que estava um pouco distante chega para acabar com a festa das hienas. As hienas mexeram com o leão errado. É impressionante o quão imponente o leão é. Ele chega e impõe muito respeito. As hienas até tentam enfrentá-lo. Mas logo ele coloca todas para correr. Duas leoas haviam cercado uma manada de búfalos tentando a caça do alimento. Mas sabendo que seria difícil enfrentar todos juntos. Elas esperam apenas um se isolar do resto da manada. E assim conseguindo chegar até ele e imobilizá-lo. Enquanto ela tentava finalizar o búfalo para finalmente conseguir o seu alimento. Outro búfalo percebendo que o seu amigo estava em perigo. Vai ajudá-lo e para surpresa de todos dá uma chifrada na leoa. Jogando ela para o alto como se fosse um papel. Impressionante. Só aí já dá para imaginar a força desse animal. Pois o peso de uma leoa é de aproximadamente 250 quilos. E ele joga ela para cima sem o mínimo esforço. E ainda perfura sua pele com seu potente chifre. A leoa se deu muito mal nessa batalha. Outro confronto por disputa de território são dessas duas aves. Duas das aves mais lindas que existem. Não se dão muito bem ao se ver. Isso porque a coruja é um animal muito territorialista. E protetor de seu ninho. Se um gavião ou qualquer outra ave se aproxima. Poderá sofrer as consequências. No caso o gavião é mais comum de sofrer com as corujas. No vídeo podemos ver o quanto a coruja pode se tornar agressiva quando é confrontada. Ela simplesmente vai atrás do gavião e até mesmo invade o seu ninho. É, se eu fosse uma ave, com certeza não mexeria com a coruja. Pescadores que estavam pescando no oceano flagraram uma cena, digamos que bem incomum. Isso porque um leão marinho havia enfrentado um tubarão e se alimentava dele. Tudo bem que se trata de um tubarão filhote. Mas mesmo assim eles são bem grandes e bem mais ágeis do que os leões marinhos. Os pescadores até se assustaram ao ver a cena. Porque geralmente o que se vê é o contrário. Já que o leão marinho se torna frequentemente alimento de tubarão. Hipopótamo e crocodilo são dois animais que também se odeiam e não é de hoje. Isso simplesmente porque compartilham dos mesmos territórios. Que são os rios. Como os hipopótamos são muito territorialistas e agressivos, acabam sempre saindo em batalha com os crocodilos. Que acabam na maioria das vezes levando a pior. Ainda mais nesse caso que o crocodilo além de invadir o território dos hipopótamos, tentou se alimentar de um filhote deles. E vou te falar viu, ele tomou uma surra. Esse crocodilo foi bem ousado. E provou a força dos hipopótamos, que reunidos não deram a mínima chance para o crocodilo. Que acabou virando brinquedo com os gigantes dentuços. Está aí um animal que deixam as cobras com muito medo. Sim, acredite, as cobras tentam evitá-lo ao máximo. O que acontece é que o mangusto é um animal muito ágil, resistente e inteligente. Apesar de ser pequeno, tendo aproximadamente 75 centímetros e pesando 5 quilos. Eles dão muito trabalho para todo tipo de cobra. Inclusive as mais venenosas. No confronto desses animais é muito difícil um mangusto se dar mal. Isso porque por ter um pelo resistente, difícil de ser penetrado. Ser ágil e ainda aguentar pequenas doses de veneno sem sofrer danos. As cobras ficam sem ter o que fazer. E na maioria das vezes se tornam alimento para os mangustos. Nessa batalha podemos ver que não foi diferente. Após confrontar a cobra e se mostrar bastante ágil desviando dos ataques. O mangusto espera o momento certo para dar uma mordida fatal na cobra e transformá-la em alimento. Um cachorro que acompanhava caçadores em uma floresta, ao avistar um porco espinho se mexendo na mata, correu atrás dele para atacar. O problema é que como sabemos, um porco espinho ao se sentir ameaçado, e como uma forma de defesa, levanta todos os espinhos que se encontram em seu corpo. Como podemos ver, o cachorro se deu muito mal nessa. Não só ele, mas todos os outros que estavam por lá. Que tentaram ajudar o seu amigo e se deram mal também. Mas com menos quantidade de espinhos. Ele some para a mata e quando volta, aparece com o rosto coberto de espinhos. Eu nunca tive a infelicidade de ter o corpo perfurado por esse espinho. Mas quem já teve, fala que é uma dor insuportável. Os espinhos começam a entrar para dentro da carne. Por isso tem que ter muito cuidado ao retirá-los. Os elefantes africanos são os maiores animais terrestres do planeta. Os rinocerontes são menores se comparado ao elefante. Mas não deixam de ser grandes e robustos. O que acontece é que esses animais vivem nos mesmos lugares. E frequentemente disputam por território. É difícil ver elefantes brigando com algum animal. Mas se for para disputar seu território, eles sim, entram em combate. E muitas das vezes, tiram a vida de um rinoceronte por serem bem maiores e mais fortes. Como podemos ver no vídeo, o elefante apresenta muito mais força que o rinoceronte. Que acaba tomando alguns empurrões e depois sai correndo. Existe um caso muito famoso que foi divulgado. Que aconteceu em fevereiro do ano 2000. Onde um grupo de elefantes órfãos tiraram a vida de 26 rinocerontes. Tudo por disputa de território. E também por não terem suas mães para acalmá-los. E assim crescendo com um instinto muito agressivo. Essa briga é mais rara de se ver nas selvas. Isso porque são dois animais que geralmente não se cruzam. E são, digamos que, mais na deles. Mas dessa vez, por incrível que pareça, por causa de disputa de território, resolveram se enfrentar. Um grupo de búfalos tenta confrontar um rinoceronte. Que aparenta ser bem mais forte do que eles. O rinoceronte ia dando uma surra no búfalo. Quando os outros búfalos chegam e ajudam o coitado a fugir. Não sei o que o búfalo pensou. Mas com certeza seus amigos devem ter achado ele louco. Olha o tamanho desse rinoceronte. Para se ter uma ideia, o rinoceronte só perde em tamanho para os elefantes. Não que os búfalos sejam pequenos ou fracos. Mas contra um rinoceronte, não há a mínima chance. O fotógrafo britânico, Mike Bailey, de 61 anos, flagrou uma luta entre um leopardo e uma fêmea de javali. Em uma área do rio Kwando, em Botsuana, na África. Para a surpresa de Bailey, a javali se defendeu e venceu a batalha, que durou cerca de 10 minutos. No final, o leopardo saiu machucado. E nessa, ele se deu muito mal. O fotógrafo ficou impressionado, porque isso é raro de se ver. Geralmente, o leopardo em uma batalha ganharia. Mas essa javali surpreendeu a todos com sua força e persistência. Segundo o fotógrafo, a javali deu diversas cabeçadas no leopardo, já que seu crânio é extremamente duro. Esse foi o vídeo. Deixa seu like. Beijão, valeu, falou e tchau!